às 8h55, horário de Brasília, depois da propaganda eleitoral gratuita. Até já! Interrompemos nossa programação para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. A Bahia tem um sonho, o sonho de ser a Bahia que a gente merece. Eu me lembro quando eu comecei na política, uma das primeiras coisas e uma das primeiras frases que eu ouvi. A partir de agora você é o realizador dos sonhos das pessoas. Eu me chamo Carlos Felipe Vázquez de Souza Leão, mas acho que esse nome só consta na minha certidão de nascimento, que até na época da escola todo mundo me chamava de Kaká. Kaká é assim, com essa intimidade, que os baianos se acostumaram a tratar o deputado que chegou na Assembleia Legislativa para seu primeiro mandato e quatro anos e muito trabalho depois resolveu que podia fazer mais. Eu sempre imaginei que, como deputado federal, eu iria conseguir realizar ainda mais para o meu estado. Quando o ACM Neto foi prefeito de Salvador, Kaká Leão era deputado federal. Em oito anos, Neto transformou a cidade e foi oito vezes o melhor prefeito do Brasil. Em oito anos, Kaká foi um dos deputados que mais enviou recursos para a Bahia e oito vezes considerado um dos melhores deputados do país. Agora, os dois estão juntos para mudar nosso estado. Eu vou precisar de um parceiro. Eu vou precisar ter ao meu lado um cara que chegue junto, que lute pela Bahia com vontade, com disposição, com juventude. E comigo no Senado, a Bahia vai voltar a ter orgulho do seu representante. A Bahia vai ter um senador que vai dedicar todos os dias da sua vida para defender os interesses desse estado. Esse ano, a Bahia vai escolher o senador mais jovem de todos os tempos, o futuro senador eu quero ser o novo senador dessa nova Bahia. Kaká Leão, um novo senador para uma nova Bahia. Sabe quem é esse aí? Senador do trabalho, da vacina, da Bahia e dos baianos. Eu sou o Otto Alencar, nasci aqui na cidade de Rui Barbosa, casado com o Márcio Alencar, tenho três filhos, o Otto Alencar filho, Daniel Alencar, Isadora Alencar, tenho cinco netos, tenho a Luísa, o Diogo, o Roberto, o Heitor e agora nasceu o Benício. Eu acho que o Otto sempre foi isso, é o ser humano, aquele braço, aquela mão que está sempre estendida. Além de um grande amigo, para mim é um grande herói. E ele consegue externar esse sentimento através do cuidado, do carinho, do apoio e sempre tentando melhorar a vida das pessoas. Meu pai é minha referência, meu guia, é quem eu posso contar sempre. O Otto é esperança pra gente, é a Bahia pra frente, não só coração. A sua figura, a sua pessoa é uma inspiração, inclusive pra nós jovens. E a cultura só lhe agradece mesmo pelo seu empenho. E a política feita com seriedade, que é a marca do senhor, pode derrubar pra gente, principalmente pra nós jovens, a crença na política. Desprendimento, atuar de forma magnânima, sem esperar uma resposta pelo bem que você faz a uma pessoa. Talvez seja assim um ensinamento melhor que eu absorvi em toda a minha vida. É Otto Jerônimo e Lula, Otto Senador, 5, 5, 5. Sou médica do SUS há 28 anos e sempre cuidei de vidas. Quero fazer pela Bahia o que fiz por mim a Porto Seguro. Foi assim na pandemia, tratando e vacinando o povo. Como senadora, quero fiscalizar e construir uma nova política de saúde. Com médico no posto, remédio e exame na mão. A Bahia nasceu pra brilhar. Eu sou a doutora Raíssa Soares. Estamos aqui pra apresentar a primeira chapa coletiva ao Senado da Bahia. Me chamo Tamara Azevedo. Estou aqui com o professor Marques e com o meu companheiro Zé Costa. Não podemos abrir mão do sonho de uma sociedade mais justa e humana, onde as pessoas tenham casa e comida no prato. Vote nos deputados que estão com o ACM Neto 44. Trabalho, seriedade, transparência e coerência com os meus princípios. Essas são as marcas do meu mandato. Vote Paulo Câmara 45, 500. Presença que faz a diferença. Lutei muito pela redução do ICMS dos combustíveis. Já é realidade. E gasolina tá mais barata. Vamos seguir lutando e eu conto com você. Vote Tiago Corrêa 45, 5, 5, 6. Vem o nome das mulheres e de toda a juventude baiana, de qualquer religião, raça ou cor, para junto com o ACM Neto Governador garantir dias melhores para todos os baianos. Vote 45, 800. Brenda Alves para deputado estadual. Para renovar e transformar a educação na Bahia, vote professor Léo Santana 23, 007. MDB 15. É o time de Lula, Jerônimo e Otto. A Bahia avança quando investe no desenvolvimento rural. Por isso, não tem essa de tanto faz. Vote em Lúcia Rocha, 15888, pela Agricultura Familiar na Assembleia. Vote nos deputados que vão ajudar Lula e Jerônimo a governar. Sem essa de tanto faz, não caia nessa. Vote no time de deputados de Lula, Jerônimo e Otto, para mudar o Brasil e a Bahia avançar. Sem essa de tanto faz, muda o Brasil, avança a Bahia. Vote na seleção de deputados de João Roma e Bolsonaro. Diego Castro, 22, 380. Nome de confiança da doutora Raíssa com Roma, governador. Segurança pública tem nome. Coronel Estoraro, 22, 444. Sou Bolsonaro, sou Roma. Eu sou Ivan Leite, 22, 022. Eu sou James Meira, candidato a deputado estadual, 22, 555. No dia 2 de outubro, Kátia Bacelá, 22, 888. Confirma. Aqui Leandro de Jesus, fechado com Bolsonaro. Vote 22, 3, 3, 3. Vote certo. Raimundinho da JR, 22, 522. Vote na seleção de deputados de João Roma e Bolsonaro. PSB 40. É o time de Lula, Jerônimo e Otto. Governo Bolsonaro. Tirou 2 milhões de famílias do Bolsa Família na Bahia. Tem candidato que diz que tanto faz, Lula ou Bolsonaro. Mas a Bahia tá com Lula e Lula é Jerônimo e Otto. Como deputada, meu projeto é continuar ajudando quem mais precisa. Vote nos deputados que vão ajudar Lula e Jerônimo a governar. Quem pega leve com Bolsonaro não merece o voto dos baianos. Na Assembleia, vou fortalecer nossas universidades. Muda Brasil, avança a Bahia. Sim, é só de tanto faz. Muda Brasil, avança a Bahia. Vote nos deputados que estão com o ACM Neto 44. Veja o cenário de abandono em que a Bahia está. Ao lado de ACM Neto, vamos trabalhar para melhorar a vida dos baianos. Vote Ricardo Almeida, 28. Vote nos deputados que estão com o ACM Neto 44. Sou esposa do irmão Lázaro e quero ampliar as ações sociais que já desenvolvemos em apoio a famílias e comunidades vulneráveis. O legado não pode morrer. Sou Vânia do irmão Lázaro, deputada estadual 11333. Você já me conhece. Eu sou o deputado estadual Nidinho e conto com o seu voto para continuar levando desenvolvimento para os municípios e oportunidade para as pessoas. Vote 11777. Geração de emprego. É isso que a Bahia precisa. E essa tem sido a minha luta para o trabalho continuar. Vote Eduardo Salles, deputado estadual 11222. Juntos continuaremos trabalhando pelo desenvolvimento de GQE, pelo Médio de Contas e Vale do GQR. Vote Rassan de Zé Cocá, 11122. Chegou o momento da Bahia voltar a crescer. Com mais saúde, educação, segurança e emprego. Conto com o seu voto, para que os baianos tenham dias melhores. Pedro Tavares, 44, 000. Em 16 anos, a Bahia é o estado mais violento do país. Vote em quem bate de frente com o PT e tem coragem de lutar pela Bahia. Pela valorização dos policiais, soldado Prisco, 44, 190. Temos 20 anos trabalhando pela Bahia, com mandato pautado pela coerência e trabalho. Estou com a Seminete KK. Conto com o seu voto. Sou o Sandro Red, deputado estadual, 44, 4, 4, 4, 4. Como médico, conheço a realidade da saúde na Bahia. Fila dos hospitais, gente morrendo à espera da regulação. Precisamos interiorizar a saúde para que as pessoas parem de morrer nas filas. Vote 4, 4, 800. Com a educação e segurança mal administradas pelo atual governo, os baianos querem mudança. Vamos reconstruir a Bahia com o neto governador. Para a deputada estadual, Luciano Simões, 44, 1, 2, 3. Sou médico e tenho uma vida dedicada a cuidar das pessoas. Com a Seminete Governador, vamos fazer muito mais pela saúde dos baianos. Vote Alain Sanches, 44, 100. Com a Seminete, quero continuar meu trabalho em defesa dos direitos da mulher, da educação e pôr oportunidades para os jovens, ouvindo sempre os municípios. Sou Cátia Oliveira, 4, 4, 6, 8, 6. Junto com a Seminete, vamos levar indústrias e desenvolvimento para o interior. Vote Marcinho, 44, 7, 7, 7. Por você e pela Bahia. Eu quero Hilton! Na Bahia da Resistência, na luta pela educação e pelo serviço público, vote Hilton 50, 150. O deputado estadual necessário. Hilton 50, 150. Sou Ricardo Villaflor, único candidato a deputado estadual pelo Novo Bahia. Vou trabalhar para que a verdadeira transformação social aconteça. Um diálogo, respeito e responsabilidade. Vote 30, 0, 13. PSD 55, é o time de Lula, Jerônimo e Otto. Obras paralisadas, mais desemprego. Esse é o governo Bolsonaro. Para aliviar a barra de Bolsonaro, a Seminete diz que tanto faz, mas obra parada é sinônimo de desemprego. Na Assembleia, vou lutar pelos trabalhadores. Fortalecer o desenvolvimento regional é um dos meus compromissos como deputado. Vote nos deputados que vão ajudar Lula e Jerônimo a governar. Mais desenvolvimento, emprego e renda. Como deputada, quero continuar fazendo a Bahia avançar e ajudar a mudar o Brasil. Tô com Lula, Jerônimo e Otto. Avante 70, é o time de Lula, Jerônimo e Otto. O jeito é Jesus, resgatando famílias. Tancredo Isidoro, deputado estadual, 70 mil. Agora é o time de Lula, Jerônimo e Otto. Muda Brasil, avança Bahia. Governo Bolsonaro cortou o dinheiro do Água para Todos. Você acha certo o neto passar pano pro Bolsonaro? Tô com Lula, Jerônimo e Otto. Peço seu voto pra fazer o Água para Todos avançar. Governo Bolsonaro cortou o dinheiro da agricultura familiar. Se Bolsonaro não jogasse contra, a Bahia teria avançado muito mais. Na Assembleia, vou trabalhar pela agricultura familiar com grandes parceiros Lula, Jerônimo e Otto. Governo Bolsonaro tirou 2 milhões de famílias do Bolsa Família na Bahia. Passar pano pra um governo tão ruim é até maldade. Com seu voto, vou ajudar Jerônimo a implantar projetos de distribuição de renda. Estamos com Lula e Otto. Governo Bolsonaro cortou o dinheiro das universidades. Quem alivia pra Bolsonaro não merece o seu voto. É fácil votar. 43-333. Com Lula, Jerônimo e Otto, vamos fortalecer nossas escolas. Sim, é só de tanto faz. No time de lula é que a gente confia. A gente merece mais. Muda Brasil, avança Bahia. Vote nos deputados que estão com o ACM Neto 44. Por uma nova política, vamos juntos fazer mais pela Bahia. Para deputado estadual, vote consciente. Vote Silva Neto, 1, 2, 3, 4, 5. Meu povo da Bahia, do sertão ao litoral. Sou Emerson Penalva, seu deputado estadual. Em 2 de outubro, vote 12, 1, 2, 3. O Baixo Sul precisa de um representante com experiência. Sou de Valência e quero cuidar dos baianos. Vote Juscelia Nascimento, 12, 3, 3, 3. Junto com o Neto, para mudarmos a história da Bahia, coloco meu nome para apreciação de todos os baianos. Pastor Maldino, 12, 7, 7, 7. Vote nos deputados que estão com o ACM Neto 44. Fui vereador de Salvador duas vezes. Com apoio de Udécio Meireles, atuo na cidade de Cairu e Valença. Como deputado, trabalharei pelas cidades que represento. Adriano Meireles, 7, 7, 1, 2, 3. Vote nos deputados que estão com o ACM Neto 44. Cuidar da sua saúde é a minha paixão. Por isso, peço seu voto. Para deputado estadual, Dr. José Antônio, 14, 600. Pelo bem do povo, José de Arimatea de novo. Vote no 10, 4, 5, 6. Olá, meu povo. Vem comigo de novo. Jurailton Santos, 10, 1, 2, 3. Em defesa das famílias e dos valores cristãos, para deputado estadual, Samuel Júnior, 10, 133. A Bahia precisa de mais mulheres na política. Vote Edilene Ferreira, deputado estadual, 10, 3, 3, 3. Família, obra de Deus, agro, resgate de jovens, prioridades, missionário e serineu, 10, 7, 7, 7. Minha Cruz das Almas já me conhece. Quero muito trabalhar pelo Recôncavo pela Bahia. Sou Renan de Romualdo, número 10 mil. Desciam lutando pelo povo e pelo social. Chegou a nossa vez. Desciam 10, 0, 10. A luta continua. E o principal responsável pela minha vitória foi o povo da cidade. É, a gente sempre esteve do lado dele. Sabe por quê? Porque ele sempre esteve do lado da gente. Desde o início da nossa história foi assim. Também vou te dizer. Salvador nunca tinha visto ninguém como ele. A Semi Neto não mudou sua cidade, não. Ele mudou o jeito de governar. Cuidou da gente de perto. Olho no olho, pé na lama. Valeu cada voto. Como é que a gente não fica agarradinho com um cara assim? Trabalhou foi muito. E fez história, o danado. O cara precisa ser bom para ser o melhor prefeito de todo o Brasil. Na reeleição dele, a cidade foi em peso para a urna. Foi voto, viu? Todo mundo, de novo, do lado dele. E não é que no segundo mandato, o Caba trabalhou ainda mais que no primeiro. Agora chegou a hora que ele sempre esperou. Eu sempre sonhei com esse dia. Que eu tivesse a oportunidade de apresentar minha candidatura ao governo do Estado. Ah, Neto, a gente sempre sonhou também, porque, vamos combinar, tem outro não, para resolver os perrengues da segurança, da regulação, do emprego, da educação. Estamos sofridos, viu? A mudança está batendo na porta da gente e a gente vai abrir para ela entrar. E já correu o interior. Está chegando o homem que mudou Salvador. E onde ele chega, adivinha, o povo está do lado dele. O homem já mostrou que sabe governar e está mostrando até que sabe cair no piseiro. Essa não vai ser uma vitória só sua. Vai ser uma vitória do povo. A gente começou a nossa história do seu lado. E é do seu lado que a gente vai continuar. Bora, meu governador. E chegue logo, viu? Porque já está todo mundo esperando por você. Você sabe que esperei esse momento durante toda a minha vida. Cada passo que dei até hoje foi para estar aqui, exatamente onde estou agora. E foi um longo caminho. Trabalhei com toda a minha energia e enfrentei muitos desafios. Dentre eles, o de transformar Salvador. Por oito anos, fomos a melhor gestão de todo o país. E é por isso que chego aqui com um trabalho reconhecido pelas pessoas. Daqui a quatro anos, com fé em Deus, quero ser reconhecido como o governador que fez a Bahia um estado mais seguro. Que fez andar a fila da regulação da saúde. Que tirou a Bahia dos últimos lugares na educação. Que acelerou a economia. Que trouxe mais oportunidades. Que fez a Bahia voltar a ser exemplo para o país. E por onde eu passo, eu vejo em cada roxo. Que essa não é uma vontade só minha. É uma vontade do povo da Bahia. Já correu o interior. Tá chegando o homem que mudou Salvador. Já está de aprovado, o homem tem certificado. O povo já tá ligado que não tem comparação. Tu nem precisa me mandar a localização. É só seguir o tu-tu-tu do coração. Aumenta aí o som, que o piseiro vai dar fogo. A ACM, meu amor, é 44, bora meu governador. A ACM, meu amor, quem gosta da Bahia, quer você governador. A ACM, meu amor, é 44, bora meu governador. A ACM, meu amor, quem gosta da Bahia, quer você governador. É por isso que eu vou lutar com toda a minha energia. E vou oferecer à Bahia e aos baianos o melhor governo de todo o Brasil. ACM Neto 44. Tá no coração da gente. Cadê aquele Brasil feliz e confiante, com mesa farta e sorriso aberto? Cadê aquela nação solidária que aposta em livros e não em armas? Este Brasil está vivo. Existe e resiste dentro de nós. Pronto para brilhar e vencer com o Lula. É o Brasil da esperança, que a Bahia manteve forte e acesa. Enquanto o país perdia o rumo, a gente seguiu no caminho da justiça social, da liberdade e da democracia. Agora é avançar. Nenhum passo para trás. Com o Lula, com o Jerônimo, com o povo todo, vamos mostrar mais uma vez que a Bahia tem lado. E o Brasil tem jeito. A Bahia tem lado. E a gente não vai se omitir nesta hora. O nosso compromisso é o mesmo de Lula. Cuidar de gente. Dos que mais precisam. Foi isso que Wagner e Rui fizeram. Levando água, luz, escolas, estradas e hospitais para todo o Estado. E ao lado de Lula, vou fazer ainda mais. Meu nome é Jerônimo. Sou filho do povo. Professor, engenheiro agrônomo e gestor. Tenho uma vida de trabalho para mostrar. E propostas para discutir com você. Vem com a gente para a Bahia avançar e o Brasil ser feliz outra vez. Se é um candidato de Lula, ele confia, eu também confio. Nosso governador Jerônimo é um cara que veio de família humilde, professor, secretário de educação. Conhece todo o Estado. Jerônimo é gente de verdade. É a cara da Bahia. Eu estou com o Jerônimo. E Lula. 13 lá e 13 cá. Aqui na Bahia, eu tenho o candidato. E é o companheiro Jerônimo o meu candidato. É 13 lá, é 13 cá. Era para ser mais um menino do interior sem oportunidades. Mas aos 11 anos, saiu de casa para estudar. O menino estudou. Estudou tanto que virou professor. Correu a Bahia inteira, semeando esperança, erguendo escolas, mudando o destino de pessoas como ele. O menino se tornou um vencedor. Um gestor que sabe fazer. E agora, ao lado de Lula, vai ser nosso governador. Jerônimo. A Bahia é hoje um orgulho para todos nós. Wagner começou. Esse projeto e o Rui seguiu em frente. Esse trabalho não pode parar. Por isso, estou com o Jerônimo. Jerônimo já provou que tem compromisso com o povo e está mais do que preparado para governar. Vamos juntos com o Jerônimo, pela Bahia e pelo Brasil. A gente que rala e que sonha Conhece de longe um irmão Que traz a vontade no peito E as marcas da vida na mão É Jerônimo que vem lá Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula Com a gente junto o Brasil é muito mais Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula A Bahia segue em frente sem voltar pra trás Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula A Bahia vai com 13 sem voltar pra trás Começa agora o programa de João Roma 22 O único candidato de Bolsonaro na Bahia Eu tenho muita identidade com o campo Com o mundo rural Tem gente que me vê todo empacotado Arrumado fazendo discurso E nem imagina que o que eu gosto mesmo É de meter a mão na massa E fazer acontecer Em seu primeiro ano de mandato João Roma foi escolhido como um dos deputados Mais influentes do Congresso Nacional Escolhido por Bolsonaro João Roma tornou-se ministro da cidadania E dos esportes E em apenas um ano Foi considerado um dos melhores ministros do Brasil Quando o presidente Bolsonaro me chamou e disse Roma, faça o que é certo E faça de tudo para ajudar os mais necessitados Eu vi a possibilidade de ajudar milhões de brasileiros Roma foi um ministro muito bom Teve lá no chute da Bahia da Encheide É o pai do Auxílio Brasil E vai fazer Auxílio Bahia Ele já é um herói para mim Por estar enfrentando a velha política da Bahia Olha só pessoal Nesse reloginho aqui Dá para ver que o nosso programa já está chegando ao fim Você pode assistir o programa completo Acessando as nossas redes sociais Ou nesse QR Code aqui Vai lá que está bem legal Quem vota 22 para Bolsonaro Vota 22 para João Roma Pessoal Sou o Kleber Rosa Criado na periferia de Salvador Mas com fortes raízes no sertão da Bahia Sou filho de uma mulher do interior E um homem da capital Conheço as dores do nosso povo Precisei enfrentar boa parte delas Sei o quanto dói a fome O desemprego Não tem uma casa para morar Estou aqui para caminhar ao seu lado Por uma Bahia com inclusão e justiça social Agora é a vez do povo O momento que a gente tem uma casa para morar amounts de limão Acerca 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 Obrigado.